A Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRE da Unicamp realizou de 19 a 21 de agosto a sétima jornada de estudos em assentamentos rurais. O evento abordou temas ligados à realidade dos assentamentos rurais e as pesquisas desenvolvidas na área, dando continuidade às discussões e reflexões desencadeadas nos eventos anteriores, sem deixar de incluir elementos novos, cuja importância está diretamente relacionada com as constantes transformações impostas pela realidade dos assentamentos rurais. Nós estamos hoje recebendo a sétima jornada de estudos de assentamentos rurais na Faculdade de Engenharia Agrícola e acreditamos que é um evento extremamente importante para a faculdade devido a ter a abertura de uma temática que necessita de diálogo pela comunidade. E é sempre importante nós abrirmos a porta da faculdade para receber esses tipos de eventos, porque a gente recebe um público diferenciado também. Tem a feira que também anima a faculdade, faz um convívio melhor dos docentes e discentes da faculdade. E nesse momento também a gente teve ressaltar a importância desse evento organizado por uma docente, que é a professora doutora Sônia Bergamasco, que é extremamente importante para a geração de estudo de um grupo na faculdade. Isso engrandece, isso é bastante importante para o desenvolvimento dos alunos que têm essa temática, tanto na graduação como na pós-graduação. É um evento que tem por objetivo reunir pesquisadores que estudam e discutem e refletem sobre a realidade dos assentamentos rurais no Brasil. Nós temos quase um milhão de famílias assentadas pelo Brasil afora. E neste evento especificamente, a gente vai estar discutindo um pouco os desafios que existem no encontro do agronegócio, da grande produção com os assentamentos rurais. Também trazemos o tema da sucessão desses assentamentos. A gente sabe que, de um modo geral, na agricultura, os jovens têm deixado a agricultura por falta de condições. E na agricultura familiar e nos assentamentos, isso é mais grave. Então, a ideia de se pensar em formular algum tipo de política ou de questão que possa ajudar que esses jovens se mantenham no campo, é a ideia de uma das nossas mesas. Também estamos trabalhando com a transição agroecológica, ou seja, com um novo modo de fazer agricultura. Então, a gente está aqui, no âmbito dessa jornada, que temos recebido todos os anos cerca de 300 participantes, que vêm de todo canto do Brasil discutir essa problemática dos assentamentos rurais. Assentamentos esses, resultante de programas governamentais em resposta a toda a mobilização dos movimentos sociais. Os movimentos sociais têm um papel extremamente importante nesse contexto. Eu, desde os anos 70, trabalhei com acesso à terra de pequenos produtores, quando todas as condições políticas e sociais negavam a realização de novos assentamentos. Havia até legislação com o Estatuto da Terra, mas não se fazia desapropriação para fins de reforma agrária. E eu fui trabalhar exatamente com o acesso de uma série de indivíduos que saíam da situação de morado do colonato, que vinha desde os tempos da escravidão, para situações de controle da terra, de produção e de melhora da sua vida. Agora, essas possibilidades aumentaram para que existam assentamentos. Mas esses estudos são feitos, às vezes, sem se considerar todo o espaço de produtores que competem pelo mesmo uso do campo. Então, o que eu vou tentar tratar é como os assentamentos se colocam num polo do espaço social e a gente tem que estudar também os outros atores desse espaço social para ver como uns e outros estão agindo e de onde tiram os recursos para entender melhor quem consegue controlar o uso do espaço físico. Durante a sétima jornada de estudos em assentamentos rurais, foi realizada uma feira de produtos da agricultura familiar, economia solidária e produtos orgânicos. A feira de agricultura familiar ocorre no âmbito da sétima jornada de estudos em assentamentos rurais e traz vários grupos, 11 grupos de quilombolas, indígenas, agricultores e agricultoras familiares e também assentados e assentadas de reforma agrária. Essa feira é uma oportunidade do produtor trazer o produto direto para o consumidor e também fazer uma troca de saberes, onde o consumidor pode saber o que tem por trás do produto, conhecer essa cultura, trocar ideias e entrar em contato com o mundo rural. Tchau! 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 Tchau!